O texto, aprovado na Câmara dos Deputados, no PL nº 1876, de 99, a Penso, cabe registrar, apresenta problemas sérios também no que se refere ao Instituto Jurídico da Reserva Legal. Mais uma vez, simula-se proteção. São mantidos os percentuais da Reserva Legal, mas em imóveis com até quatro módulos rurais, módulos fiscais, que na Amazônia poderão computar até 400 hectares, serão consideradas apenas a área ocupada com vegetação nativa existente na data mágica de 22 de julho de 2008. Artigo 13, parágrafo 7. Tudo o que eu estou citando aqui, eu tenho os artigos, eu vou deixar depois na comissão, essa palestra já tem os artigos citados na legislação para ajudar para que os relatores possam fazer as correções extremamente necessárias. Também nesse ponto, não há vínculo da medida com os programas de regularização ambiental, ou seja, ela será aplicada sem condicionantes. Além disso, admite-se a recomposição da reserva legal com até 50% de exóticas e a compensação em estados diferentes, dificultando o controle ambiental. Artigo 38, parágrafos 3º, 5º e 6º. Também as regras sobre a regularização de reserva legal são colocadas de forma independente dos programas de regularização e vale, inclusive, perigoso, para desmatamentos futuros. Artigo 38, caput. Para comprovação da área consolidada, há demandas muito frágeis do ponto de vista jurídicos, como anotações de fatos históricos, registro de comercialização e dados agropecuários. Pelo texto, o proprietário rural fica desobrigado da averbação da reserva legal, que passará a ser controlada pelo cadastro organizado pelos órgãos ambientais. Os especialistas e brasileiros em geral debateram os suficientes implicações dessa nova regra? Acredito que não. Será que os órgãos ambientais têm realmente condições de assumir essa tarefa? As diferentes esferas do Cisnama foram consultadas sobre isso? Será que a Secretaria de Meio Ambiente ou o município, no município no interior do estado do Amazonas, no interior do estado do Maranhão, terá condições de dar essa resposta? Não acredito. Falando sobre o Cisnama, deve ser dito que o texto aprovado pela Câmara deixe aberto, na maior parte de suas disposições, a divisão de responsabilidade entre os órgãos ambientais. Mesmo havendo um processo em que as responsabilidades administrativas em política ambiental estão sendo trabalhadas especificamente, o processo do PLP 12, de 2003, de minha autoria, também estudo aqui no Senado, deve ser esclarecido que o texto que está em negociação neste segundo processo não chega a um nível de detalhamento suficiente para que a lei florestal possa se omitir nesse campo. É importante clarificar as competências. Não pode ficar essa mistura, essa névoa, porque senão nós vamos ter confusões jurídicas que vão tornar impossível qualquer tipo de clarificação de propriedade, de atuação, de produção, de tudo, de produção e de proteção. Se aprovado o texto, na forma como saiu da Câmara, sequer se terá noção do órgão competente pelas autorizações para exploração sustentável da reserva legal, pelo registro da reserva legal no cadastro proposto, pela emissão da cota de reserva ambiental. Em outras palavras, estará configurada a insegurança jurídica. Prova de que...